Rosana, eu quero parabenizar o teu trabalho à frente do Cedipe, como coordenadora geral, as pessoas que nessa casa fazem um trabalho lindo e maravilhoso no Cedipe, de prevenção, de informação, inclusive redecoando uma realidade que você mostra muito bem em Cascavel. Olha a preocupação. O nosso número em Cascavel é absurdo. E com isso, senhores vereadores, por favor, não é brincadeira. Falamos em doenças e vemos outros números alarmantes em sífilis também. Na verdade, já temos relatos a nível de Brasil, como você citou, e em Cascavel. Então, prevenção e responsabilidade é tamanha. Falamos, entanto, em saúde, falamos tanto em educação, e o preconceito e, ao mesmo tempo, também a informação das escolas é de suma importância. Porque, na verdade, nós vemos hoje, olha a mídia social que nós vivemos, olha os fatos que acontecem a nível mundial. Nós vivemos um mundo globalizado e informatizado. Toda criança já tem um celular, já tem várias informações. Que, na verdade, as famílias coíbem de assistir alguns programas de televisão, mas no celular tem acesso, na escola tem acesso. Então, parabéns. Prevenção é o caminho, inclusive também essa questão da discriminação. Nós vemos, como você relatou, que existe, sim, hoje um tratamento. Mas, ainda não tenha-se a cura. E até que as pessoas têm que conscientizar seus filhos para falar sobre a educação sexual. Se falava tanto antes, né? Mas tem uns tabus religiosos e tantos outros que não pode se falar. Aí vem os problemas. Então, na verdade, nós temos que enaltecer, e no dia 1º de dezembro, é claro, é um combate, essa luta contra a AIDS, mas que tenhamos todos os dias esse combate, como você muito bem faz, com toda a sua equipe, com vários eventos que são feitos. Inclusive, sabendo, sim, que agora daqui uns dias tem carnaval, uma festa enorme que acontece, final de ano, com bebidas, regadas de festas e tudo mais. E não só isso, né? Outros relatos que, inclusive, nas famílias, é pseudo, bem construídas, onde acontece também, está aí, maridos e mulheres. Na verdade, não é só os jovens. Nós vemos todos os dias que são relatos da prevenção, da precaução. Então, na verdade, eu acho que o pai, acho, não tenho certeza, que confessa com o seu filho, que dialoga com o seu filho, ele o ama, porque ele cuida, ele zela. Dessa maneira que nós transformamos uma realidade de um país. Isso é saúde pública, isso é prevenção. Que depois tem os cuidados que sejam tomados com os coquetéis e tudo mais. Então, falar a respeito é de suma importância. Essa casa deve e tem o dever de relatar e propagar isso, como o Executivo também, a Prefeitura. Com esses números alarmantes, tem que dar voz, tem que falar a respeito. Educação sexual de uma maneira branda, séria, responsável. Então, Josana, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado por ter vindo, atendido o nosso requerimento. Mas, na verdade, sempre uma honra, na verdade, para a gente é um prazer, não é nem um requerimento, formalidade. E os demais vereadores, muito obrigado, senhor presidente, os demais vereadores, que entenderam a responsabilidade e a importância de falar nesses temas. Que são ainda, infelizmente, muitos tabus em várias casas. Mas tem que quebrar esse preconceito. Como nós falamos em várias situações. Como nós falamos em doação de sangue. Uma indicação nossa também, do Executivo, para que possamos doar sangue. Ainda é um preconceito, ainda há uma situação. Então, nós temos que avançar nesse planeta. Cuidando, zelando do ser humano como um todo. Então, que bom. Fico muito feliz com a tua informação, mas, ao mesmo tempo, preocupado. Porque nós temos que, não é só nas festas, não é só no carnaval, não é só no final de ano. É todos os dias falarmos que sim, a AIDS existe, é um problema, e outras doenças também. Como também a gravidez, precoce, muitas pessoas estão aí, inevitavelmente, fazendo sexo. Que é muito bom. Na verdade, eu acho que é importante demais, faz parte da nossa natureza. Não temos que tapar o sol com a peneira. Parar com esse preconceito, esse tabu. Esse tabu só existe para quem ainda está no tempo do arco da velha, que eu acho que ainda está mais novo ainda. Temos que enfrentar de frente os problemas que são ávidos da nossa geração. E a geração está fazendo sim, bebendo mais cedo, fazendo mais situações mais cedo e tantas outras. Então, falar a respeito, prevenção é um grande caminho em todas as modalidades, em todas as situações. E está aí, dia 1º de dezembro, então, o combate mundial da AIDS. Mas, parabéns, Josana, você é uma guerreira à frente desse trabalho, que é lindo e maravilhoso. E você faz com amor, dedicação, porque sabe o que faz e gosta o que faz. Então, parabéns a todos os amigos do Cedipe. E vamos avançando. Obrigado.